You in the middle Mas eu vou gravar mais vídeo hoje, beleza Pra postar pra vocês aí De mais conta upada, beleza Essa conta eu upei minha aí Upei pra mim essa conta aí Beleza Família, eu vou tá Trazendo também outras coisas aí também Entre transição, beleza Então valeu, fui Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.